Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje trago a vocês a possível roça que será formada hoje à noite E essa roça já vazou pessoal, assistam até o final que vocês irão se surpreender Mas antes de continuarmos com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações E nos sigam lá no Instagram pessoal, arroba canal tv notícias que está passando aí em cima e tem também um link na descrição deste vídeo É só você clicar que vai direto para lá, nos sigam lá pessoal Na noite desta segunda-feira ocorrerá a formação da primeira roça na fazenda 2019 E pelo jeito já teremos um confronto de peso de duas rivais declaradas Pelo que tudo indica pessoal, a fazendeira Tati vai mandar a ex-amiga e rival Bifão direto para a roça E pela votação da casa quem vai para a roça é a Drica Marinho Que segundo alguns do grupo dela que vão votar nela Drica traiu eles quando ela disse que queria trocar de grupo e não iria votar no pessoal do outro grupo E na visão deles isso foi uma tremenda traição E como Drica será a mais votada da casa, ela tem o direito de puxar alguém para ir junto com ela e com a Bifão para a roça E com certeza ela irá puxar a Andréa de Nóbrega, tendo em vista que as duas discutiram feio dias atrás Após a formação da roça teremos a prova do fazendeiro e quem vencer a prova do fazendeiro se livra da roça Agora eu quero saber de vocês, se a roça for realmente formada pela Bifão, pela Drica e pela Andréa Quem você quer que seja a primeira eliminada da fazenda 11? A Drica, a Andréa ou a Bifão? Deixe seu comentário aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e nos seguir lá no Instagram Valeu e fui! Fui!